Olá, pessoal! Campeonato Brasileiro terminando, domingo agora o último jogo, não é? E mudanças acontecendo, mas a única coisa que não pode mudar e não muda na minha vida é o meu amor pelo Palmeiras, meu compromisso com o Palmeiras, minha parceria com o clube. Isso não muda, o meu compromisso. Meu compromisso é com a Sociedade Esportiva Palmeiras, sempre. O que eu quero é o melhor para o meu clube e sempre vou continuar contribuindo para o melhor para o meu clube. Esse é o meu compromisso. Esse é o compromisso de todos nós que amamos o Palmeiras. Então, nada muda com relação a esse meu sentimento. O que a Sociedade Esportiva Palmeiras precisar da Leila Pereira, conselheira da Leila, presidente da Crefiz e fã patrocinadoras do Verdão, eu estou aqui à disposição. Sempre. Porque o meu compromisso, nunca esqueçam isso, é com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá bom? Vamos em frente. Tchau, tchau!